Depois de mais de 40 anos, a nova portaria 18045 chega em 2023 com uma mudança inédita. Foi alterado o grau de escolaridade mínima de quarta série para quinta série. Parece piada, mas é verdade. No vídeo de hoje, você vai saber por que não se muda o grau de escolaridade para ensino médio completo. Quer saber? Então vem comigo que eu te conto. Salve, salve! Seja muito bem-vindo. Eu sou Edirland Soares e você está no canal Vigilante QAP. No Brasil, há mais de 40 anos, uma das exigências para se tornar um vigilante é ter concluído a quarta série do ensino fundamental. Essa exigência é estabelecida pela Lei 7.102 de 1983, que regulamenta a atividade de segurança privada no país. No entanto, muitas pessoas questionam por que essa exigência ainda não foi atualizada, considerando as mudanças no sistema educacional e a importância da formação mais completa para os profissionais de segurança privada. Tanta coisa é exigida do vigilante, menos que ele estude. Mas, enfim, chegamos em 2023 e está na hora de resolver esse negócio e aumentar a escolaridade para, no mínimo, ensino médio completo. Mas, não. A mudança foi de quarta série para a quinta série. Não foi dessa vez. Mas, afinal, eles exigem uma baixa escolaridade para fazer o curso e, na hora da contratação, exigem ensino médio completo. Por que depois desses 40 anos eles não mudaram isso? Hoje, você vai finalmente saber por que eles não mudaram isso. Mas, antes, eu tenho um presente especial para você. Eu deixei aqui no card e na descrição aqui do vídeo os meus dois e-books gratuitos para você baixar, que é o Segurança Privada Direito, leis que todo profissional de segurança precisa conhecer e 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso. Esses e-books são gratuitos. É só você entrar no link que está aqui abaixo, baixar e guardar no seu celular. Aqui na descrição também tem o meu curso gratuito, como conseguir uma vaga de vigilante de forma rápida. São quatro módulos e, nesse curso, você aprenderá como fazer um estudo do mercado, como fazer um currículo irresistível, como encontrar todas as empresas de segurança e colocar o seu currículo em todas elas, como passar em uma entrevista de emprego. E, acredite, esse curso é gratuito. Eu poderia muito bem cobrar de você R$197, porque eu acredito que ele vale muito mais do que isso. Mas hoje você não vai pagar nada por esse curso. É só entrar no link que está aqui na descrição e fazer esse curso gratuitamente. Existem alguns argumentos que justificam a continuação da exigência do ensino fundamental para ser vigilante e não ensino médio completo. Uma delas é inclusiva. Exigências educacionais mais elevadas poderia excluir candidatos que possuem experiência prática e habilidades essenciais para a profissão, mas não tiveram acesso a uma educação formal de qualidade. Esse argumento é bem politicamente correto, não é? Mas, na realidade, isso é uma balela, porque exclui do mesmo jeito. Para fazer o curso, não exige o ensino médio, mas para ser contratado, exige. E não exigir o ensino médio completo vai fazer esse profissional gastar dinheiro com o curso e ele não vai ser contratado. Vai ficar de fora do mesmo jeito, pois as empresas não contratam sem o ensino médio completo. Pelo menos aqui, em Avilã. Comente aí se no Brasil as empresas contratam sem o ensino médio completo. Esse negócio de não ter tido oportunidade de estudo já ficou no passado. Antigamente, os pais das crianças e as crianças tinham que decidir se trabalhavam ou estudavam. Há muito tempo, criança não pode trabalhar e todos têm acesso à educação. Quanto mais agora que se pode fazer o supletivo totalmente online em até seis meses, independentemente de onde você parou de estudar. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link do supletivo, caso alguém precise fazer. Ele é totalmente online. Já deu a perceber que o conteúdo aqui do nosso canal é de grande relevância para quem trabalha na área de segurança. E você como profissional precisa estar muito bem informado sobre tudo que diz respeito à segurança. Então entre aqui e confirme agora se você é inscrito aqui do nosso canal. Clique no sininho para você não perder nenhum conteúdo. Eu posto vídeos aqui toda terça e quinta-feira às 17 horas. E já dá aquele joinha porque além de ajudar muito, isso me motiva porque eu vou entender que você está gostando desse conteúdo. E isso me motiva muito a continuar. É importante considerar as limitações da exigência de somente o ensino fundamental. O mundo está em constante evolução. Hoje em dia, as habilidades necessárias para atuar como vigilante vão além das que eram requisitadas no passado. Questões de tecnologia, comunicação e resolução de problemas exigem um nível de conhecimento mais elevado. Além disso, a atual exigência pode limitar o desenvolvimento de uma carreira na área de segurança privada. Já que muitas oportunidades de progressão profissional exigem uma formação educacional mais avançada. Ai, Jean, então por que não foi mudado isso nessa nova portaria em pleno 2023? Não é algo que se mude em uma portaria e sim em uma nova lei. Infelizmente, fomos esquecidos nos anos 80. Desde o armamento utilizado até o grau de escolaridade exigido. O novo Estatuto de Segurança Privada está há mais de 10 anos para ser aprovado. Entra a legislatura, sai a legislatura, arquiva e desarquiva e não aprova. Nele é que se pode aumentar o grau de escolaridade. Atualmente no Brasil, a exigência de conclusão do ensino fundamental para se tornar um vigilante é um tema amplamente discutido entre os vigilantes que querem essa mudança porque para eles serem contratados é exigido isso deles. Muitos vigilantes acreditam que essa exigência precisa ser atualizada para o ensino médio completo. E há razões que sustentam essa perspectiva. Inclusive, para provar que esse é o desejo da maioria dos profissionais de segurança privada comente aqui abaixo se você é a favor ou contra que aumente o grau de escolaridade exigido para que se possa fazer o curso de formação de vigilante. Uma das principais justificativas para elevar o requisito de escolaridade é a valorização da profissão de vigilante. Com um mercado cada vez mais competitivo e exigente é fundamental que os profissionais estejam preparados para lidar com os desafios contemporâneos da área de segurança privada. O ensino médio completo proporciona uma formação mais abrangente desenvolvendo habilidades de leitura, escrita, raciocínio lógico e conhecimentos gerais que são essenciais para um desempenho eficiente nas atividades de segurança privada. Ao elevar o grau de escolaridade necessário haveria uma elevação no patamar de qualificação dos vigilantes. O que poderia resultar numa valorização da profissão. O maior nível de instrução implicaria em uma força de trabalho mais capacitada capaz de lidar com situações complexas, utilizar tecnologias avançadas e atuar de forma mais estratégica na prevenção de riscos e na proteção de patrimônio. Além do mais, ao elevar a exigência da escolaridade o salário dos vigilantes poderia ser impactado positivamente. Uma formação mais completa e abrangente proporciona aos profissionais uma vantagem competitiva o que justifica uma remuneração condizente com o nível de habilidades e conhecimentos adquiridos. Além disso, ao atribuir maior valor à profissão a expectativa é de que as empresas do setor de segurança privada reconheçam a importância de remunerar adequadamente os seus funcionários refletindo a valorização profissional e a contribuição do vigilante para a sociedade. Entretanto, é importante ressaltar que a resistência em mudar essa exigência pode estar relacionada a fatores de interesse das empresas. Aqui no Brasil não, estou falando lá de Avilã. Aqui em Avilã, muitos parlamentares são donos ou têm interesses em empresas de segurança. Ainda bem que no Brasil isso não acontece. Em conclusão, a atualização da exigência de grau de escolaridade para ser vigilante elevando de ensino fundamental para ensino médio completo poderia valorizar a profissão. Qualificar os profissionais é potencialmente contribuir para uma melhoria salarial. E você, o que você acha disso? Comente aqui abaixo, eu quero ler a sua opinião. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo. Curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas. porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri